Este é o momento no qual dois dos três agentes expulsos da polícia faziam entrega da farda. Paulo Taímo tinha como missão guarnecer o STAI e o equipamento usado nos processos eleitorais. Paulo Taímo roubou 180 flechas e por isso perdeu o emprego. O comandante da cidade prefere dizer que ele e os outros eram infiltrados na polícia. Nós temos falado que existem polícias infiltradas na nossa corporação. Este sinal claro de que aqueles colegas, mais um que não está aí presente, foram e infiltraram-se no sistema policial. Vieram apenas para criar desordem e nos confundir que eles fossem polícias. Lorenzo Chauque abandonou o posto e agrediu um cidadão. O terceiro é Simone Calavete. Perdeu o emprego por ter arrombado uma residência na qual roubou utensílios domésticos. Bernardino Rafael fala dos três e diz que o recado é também para os outros polícias que pensarem em pisar o risco. Para os restantes que ainda existem, que estão a preparar para cometer os mesmos atos, seria melhor pegar a quatro, escrever, sair do bem. Porque a porta está aberta. Podemos autorizar vossa saída. Todo aquele que se envolve ou que pensa em envolver num comportamento desviante, é melhor escrever antecipadamente para sair. Nós temos caneta e carimbo para dizer, autorizamos. E na hora do adeus, ficou uma mensagem para os polícias expulsos. Tudo, menos optarem em fazer parte do mundo criminoso. Porque do lado de cá estão os que têm a missão de julgar contra. Boa viagem. E se se juntarem aos criminosos, nós estamos aqui, vamos nos combater. Já temos as imagens, o povo moçambicano está a assistir e esses não eram polícias, eram infiltrados. E qualquer um que age, convidamos aos nossos populares, qualquer um que age, ameaça a população, não está a identificar-se de ser polícia da República de Moçambique. Os polícias expulsos tinham seis, quatro e três anos de serviço nas fileiras da Polícia da República de Moçambique.